Fazer um estágio profissional, em muitos casos, abre portas para o trabalho efetivo dentro de uma empresa. A estudante de administração de empresas, Stephanie Santos, é uma das inúmeras pessoas que começa a trabalhar na área de formação antes mesmo de concluir o curso. Esse não foi o primeiro estágio dela, mas é a primeira vez que a estudante é efetivada. Eu comecei aqui fazendo um estágio de seis horas, eu consegui através pelo CEE, esse estágio, onde aqui a gente ajuda vários analistas, que a gente trabalha com uma empresa com segmento de software para concessionárias. Então a gente ajuda a estar alocando esses analistas em clientes, vendendo os orçamentos, entre outras coisas. Assim como outros jovens, Stephanie investiu em qualificação para poder disputar uma vaga de trabalho. A falta de cursos de qualificação, algumas vezes, dificulta a contratação. Eu acho que a importância desse trabalho é que, assim, a oportunidade do estágio é a primeira oportunidade que o jovem tem para estar entrando no mercado de trabalho. Então eu acho muito interessante não desistir, correr atrás, que vale a pena começar por um estágio e tu ver que é valorizado. De acordo com o indicador de vagas do Centro de Integração Empresa-Escola, o CEE, existe mais de duas mil vagas de emprego no Estado que ainda não foram preenchidas. Em Montenegro, a realidade não é diferente. Por ano, são oferecidas mil vagas em média. As áreas mais procuradas para nível superior são Direito, Administração e Licenciaturas. Já nos cursos técnicos, as vagas mais pedidas são na área de Informática e Técnico-Administrativo. Hoje nós temos aqui, então, 11 vagas disponíveis aqui em Montenegro. A procura pelas empresas é constante, sempre tem vagas abertas aqui. A unidade do CEE de Montenegro conta com cadastros de 3.200 interessados em vagas de emprego. A maior dificuldade da agência é encontrar candidatos com a qualificação exigida pelas empresas. Hoje, existem 11 vagas em aberto. Para participar das seleções, é preciso fazer contato com o CEE, que pode ser feito tanto pessoalmente quanto pela internet. Qualquer estudante de nível médio ou superior pode comparecer aqui no CEE, que é aqui na Ramiro Barcelos 1530, ou através do site www.cers.org.br. E aí faz o cadastro e acompanha as vagas, vai concorrer às vagas que estão em aberto. E aí faz o cadastro e acompanha as vagas que estão em aberto.